Fala galera do YouTube! Beleza, beleza! Mais um vídeo do GXCM. E hoje vim trazer mais um vídeo aqui para vocês no canal, trazendo aquele bate-papo sobre motocicletas. E hoje eu separei aqui 5 motocicletas que eu achei que o preço subiu muito, de 2020 para 2021. E esse vídeo foi a sugestão aqui do nosso amigo que acompanha o canal, Jackson Dias. Obrigado Jackson por acompanhar o canal e fazer a sugestão do vídeo, já que estávamos falando aí sobre preço de motocicletas nos últimos vídeos. E aí eu fiz esse vídeo aqui para vocês, trazendo aqui informações sobre preços atuais de algumas motocicletas. Lembrando sempre que o preço é público sugerido pelo site oficial, respectivamente de cada marca, onde você pode estar entrando e consultando. E ele pode variar de acordo com a região, com cálculos de impostos e freques. Pessoal, então na minha lista aqui que eu selecionei dessas motocicletas, em primeiro lugar está ela, a Suzuki Vestron 650 XT, que é a Suzuki, a versão top da Suzuki, que tem vendido muito aí no mercado. Mesmo assim, a Suzuki deu uma guinada no preço, ela subiu demais. Essa moto já foi vendida em 2020, lá no princípio de 2020, final de 2019, com preços aí em torno de 45, 46 mil, dependendo da região. Essa moto teve um salto aí, né, lá para os 55 mil, hoje está um preço público dela no site oficial da Suzuki, de 55 mil, 984. Lembrando sempre, pode variar de acordo com cada região. Pessoal, a segunda motocicleta também que eu separei aqui para vocês foi ela, a Trace 900 GT da Yamaha. Essa moto também, inclusive, tinha um amigo meu que estava esperando para comprar essa moto, do nada, quando ele foi ver, o preço dela já tinha aumentado 10 mil reais, isso mesmo. Hoje ela está vendida aí pela Yamaha por 60 mil e 393, é o preço público sugerido no site da Yamaha. E ele pode variar de acordo com a região e com custos de frete. Lembrando, essa é a segunda motocicleta da minha lista e teve um aumento significativo também. Por quê? Hoje ela é vendida em torno de 60 mil, dependendo da região. Lembrando que esse preço pode aumentar de acordo com a procura, então fica a critério de cada concessionário de região. E essa moto, ela era vendida em preço em torno de 54, 53 mil, já chegou até a ter preço promocional de 50 mil, era o preço dessa motocicleta. Então, ela teve um aumento significativo aí também, que vai variar também de acordo com a disponibilidade para cada região. Pessoal, agora falando, continuando aí nas marcas japonesas, estamos falando aqui agora da CG160 Titan. Essa também é outra motocicleta que teve um aumento muito, 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 digamos que exagerado, né? A CG150 hoje está com preço, CG160, perdão, está com preço sugerido aí no site da Honda de 13 mil, em torno de 13 mil. Está lá de acordo, você vê a classificação de impostos, de acordo de região e tal. Então, esse preço pode variar. Lembrando, o preço está lá público sugerido, não é o preço real. Então, você pode receber relatos aí de pessoas que algumas concessionárias do Brasil estavam vendendo essa moto até por 14 mil. Então, para vocês verem que é preço exagerado mesmo. Exagerado não, né? Talvez seja a nossa moeda que perdeu o valor. Não sei, tem todo um trâmite aí que faz esse cálculo de precificação. Lembrando sempre que procura, alta procura também e pouca oferta influencia no preço. É a oportunidade que os concessionários têm de ganhar um pouquinho a mais na motocicleta. E aí, isso acontece. Não estou falando que todos fazem isso, mas pode acontecer. Então, terceiro lugar aí, Titan, que está com preço aí em torno de 13 a 14 mil. No site fala 13 mil, que é o preço oficial dela. Varia de acordo a cada estado com o imposto. E agora, em quarto lugar, temos aí a XTZ 250 Lander da Yamaha. Galera, esse também foi um salto, né? Para quem estava acostumado aí, quem seguia. Eu acompanhava muito o preço dessa motocicleta. Inclusive, eu indiquei Lander para muita gente aqui, para muitos seguidores do canal que perguntavam aí se valia a pena. Eu indiquei Lander para muita gente. Hoje em dia, o pessoal está reclamando que está muito caro. A Lander hoje está sendo vendida aí por 20 mil. Preço no site da Yamaha, o preço oficial de venda à vista está de 20.117. Lembrando que tem aquele preço mínimo público sugerido lá, que pode variar de acordo do estado, de acordo da base de cálculo de ICMS também. Isso também pode variar. O preço da Lander, né? Eu achei também que foi um dos que mais subiu também, porque a gente comprava a Lander aí até por... Em 2019, que foi a última vez que ela estava lá na casa dos 17 mil, a gente compraria Lander aí por 17 mil, até menos, dependendo da promoção da concessionária. Hoje, não dá. Hoje ela está girando em torno de 19 a 20 mil e recebi relatos que em alguns estados já chegou até 21 mil. Então, é complicado, né? Quinto lugar e último lugar, separei também XRE300. XRE300 é outra motocicleta também que teve o preço bastante alterado. Ela subiu também. Não subiu muito, mas subiu significativamente. Por quê? Além dela ter caído o número de vendas, porque as ofertas também diminuiu de acordo com a redução do ritmo de produção, essa motocicleta também deu uma guinada no preço. Novamente, relatos de concessionários praticando o preço dessa motocicleta até de 22 mil em algumas regiões do Brasil. Então, preço público hoje no site da Honda, preço à vista é de 20 mil reais, com frete não incluso. Pode ser menos ou mais de acordo com cada região. Lembrando que aí vai depender muito da oferta e da procura. Então, se tiver muita procura e pouca oferta, preço alto. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se tem alguma moto também que você acha que o preço subiu demais, que eu não comentei aqui, deixa nos comentários aí. Faz a sua avaliação também. Compartilha a sua opinião com a gente aqui do canal sobre preços de motocicletas em 2021. Beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Obrigado, Jackson Dias, pela contribuição aqui com o canal. Com seus comentários sempre aí. Aquele abraço. Obrigado a todos que acompanhou até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!